Fala galera, eu sou o Lucas Belendado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, vamos de personalização e para o vídeo de hoje eu separei aqui uma dica muito top que acredito que muitos de vocês vão curtir bastante. Bom galera, mais ou menos uns 3 meses atrás eu trouxe um vídeo aqui para o canal mostrando para vocês como personalizar aqui a nossa barra de status substituindo o nome da operadora por algum nome, por exemplo, o nosso nome ou por um emoji, algo que seja do agrado de cada um, do gosto de cada um. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para colocar aqui esse logozinho aqui da conta Mi, ou seja, da Xiaomi, digamos assim. É uma dica muito simples, acredito que muitas pessoas vão achar até esse vídeo besta mas é algo que eu gostei e resolvi trazer um vídeo aqui para vocês mostrando como que faz para colocar esse logozinho aqui. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer galera é instalar aí a fonte Missões. Ela está disponível diretamente na própria loja de temas só que antes de a gente partir lá para a loja de temas a gente vai entrar aqui nas configurações aqui vamos até notificações e centro de controle vamos até barra de status e aqui que está o segredo, o que a gente vai fazer? Aqui em editar o nome da operadora você vai colocar o que você quer e aqui você vai colocar o logozinho da Mi que vai estar aí na descrição do vídeo. Colou aí o logozinho aqui da Mi, é só aplicar só que ele vai ficar aparecendo para vocês aí com um X porque para visualizar ele a gente precisa utilizar a fonte da MIUI 13 que é a Missões. Então se você está utilizando aí a Beta China como eu você só vai colar o logo Mi e já vai aparecer ali direto porque a Beta China tem a Missões como fonte padrão. Se você utiliza a MIUI Global você vai seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui agora. Então galera, aqui nesse dispositivo eu estou utilizando a fonte padrão que vem na MIUI aqui está na MIUI Global e aqui vamos até a opção de notificações e centro de controle vamos até barra de status e aqui vamos substituir o nome da operadora pelo nome que a gente quiser e no meu caso eu vou colocar aqui blindado certo? e aqui eu vou colar o logo Mi vou colar aqui o logo Mi colei e como vocês estão vendo aqui ele está aparecendo com um X porque a fonte padrão que vem na MIUI ela não tem suporte a visualizar esse logo Mi está vendo? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos entrar aqui no nosso aplicativo de temas aqui vamos clicar no Tzinho que significa que você vai pesquisar por fontes e aqui você vai pesquisar pela seguinte fonte só escrever aqui Missões coloca para pesquisar e aqui vocês vão baixar exatamente essa aqui Missões essa aqui no meu aqui eu já fiz o download aqui eu vou só aplicar aplicando aqui nem precisa reiniciar o novo aplicativo de temas permite isso já apliquei vou sair daqui e olha só agora aparece aqui o nosso logo Mi é uma dicasinha bem besta mesmo só para quem gosta de detalhes eu gostei disso aqui vou utilizar quando der vontade quando não der eu também não utilizo mais e é isso se vocês curtiram esse vídeo não se esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima e aí